Música 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 Eu estava encostando o pau lá no hotel, eu estava montando essa cerveja. Eles me proibiram de vir aqui e dar uma roupa de água. Eu pensava, eu vou botar uma roupa de água, porque ele tem um negócio na caminha, eu pensei, você está botando uma roupa de água. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço. A minha esposa teve muita facilidade. A minha esposa é uma honra de todo esse tempo, porque foram muitas horas de abatona. Nossa homenagem ao grande professor, professor Zé Bouto Zônio, sobretudo pelo grande ser humano que é, também pelo profissionalismo, competência, educação, educação e educação. Nós agradecemos todos os seus alegrados. Eu quero agradecer a todos, porque não tem jeito de falar que cada um tem uma história. Eu tenho uma história com cada um. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Põe alguma coisa na sacola, não esqueça a viola, mas esqueça o que puder. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda que nada muda se você não mudar. Põe alguma coisa na sacola, não esqueça a viola, mas esqueça o que puder. Põe alguma coisa na sacola, não esqueça o que puder. E cante que é bom viver. Põe alguma coisa na sacola, não esqueça o que puder. Põe alguma coisa na sacola, não esqueça o que puder. Põe alguma coisa na sacola, não esqueça o que puder. Não se iluda que nada muda se você não mudar